Porque a partir, nos próximos dias agora, né, agora com o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais e nas escolas estaduais, o pessoal do trânsito, né, os agentes de trânsito vão fazer um trabalho de conscientização, de prevenção junto às escolas e o Israel tem mais detalhes pra gente, principalmente nesse horário da manhã, né, Israel, que é um horário aí de pico, sempre tem muito transtorno em frente às escolas. Esse trabalho, então, será feito aqui em Três Lagos agora nos próximos dias. Bom dia novamente. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, a diretoria de trânsito da Secretaria de Infraestrutura aqui de Três Lagos irá fazer um trabalho de orientação, né, e alertar aos pais as mudanças do Código de Trânsito Brasileiro, principalmente em alguns pontos, né, na questão de condução das crianças. Por exemplo, uma criança que tem 1,45m, ela deve usar, né, aqueles assentos no banco traseiro, o cinto de segurança, enfim. Toda essa orientação será divulgada e também terá campanhas educativas nas portas da escola. Eu estou aqui na rua Egide Tomé, de frente à Escola Fernando Corrêa, né, inclusive já até fechou o portão aqui, mas por aqui a movimentação está bem tranquila. É claro que a gente sabe que em outras escolas a movimentação é bem mais intensa. E um dos trabalhos que a diretoria de trânsito também irá promover é a questão da fila dupla, né, instruir os pais a estacionar o carro um pouco mais à frente ou antes e vir caminhando e não parar em fila dupla para não dificultar o trânsito das vias em frente às escolas. Esse trabalho será desenvolvido pela diretoria de trânsito, como já disse, né, e é muito maior do que o valor da multa. Neste primeiro momento é um trabalho educativo e depois começará aí o trabalho aí de aplicação de multa. Então, você pai, você mãe, quando for transitar com o seu filho, é bom ficar atento aí às mudanças do Código de Trânsito Brasileiro, principalmente no ar de levar as crianças para a escola de carro e também de motocicleta. Inclusive, a motocicleta deve obedecer todas as leis, a legislação de trânsito. Tem muita gente aí que pega a motocicleta, coloca três, quatro crianças na moto e transita aí para baixo e para cima. É errado. A diretoria alerta que é para apenas duas pessoas, o condutor, claro, e o passageiro e deve seguir todas as regras do uso de capacete, que é um item essencial aí de segurança para quem anda de motocicleta. Ana, novamente, a movimentação aqui é bem tranquila, viu? Logo cedo, o que eu pude perceber também é que essa juventude, os alunos estão aí andando de bicicleta. Trânsito pesado aqui na escola Fernando Corrêa foi de bicicleta, isso é bom. Além de ajudar aí na questão da saúde desses jovens, também alivia no bolso dos pais. Já aqui no primeiro, né, logo na minha primeira participação, falei aí do reajuste da gasolina a partir das zero horas dessa quinta-feira e a diretoria de trânsito começa, se você trabalha aqui em Três Lagos, na primeira parte é um trabalho educativo, alertando aos pais aí dessas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e também evitar a fila dupla e outros incômodos que nós conhecemos na porta das escolas, tanto na entrada quanto na saída. Daqui a pouco eu volto, Ana, já com o prefeito Ângelo Guerreiro, porque hoje é quinta-feira, como você mesmo anunciou, é dia de prestação de contas. Volto com você nos estúdios. E aí E aí